Olha só, você acabou de abrir a sua empresa ou você acabou de entrar no ramo de vendas e você não tem ideia de como começar a vender. Talvez você esteja, talvez não, com certeza você está no vídeo certo. O meu nome é André Ortiz, eu sou professor da FGV aqui no Brasil e da FCO nos Estados Unidos e CEO aqui da TV do Vendedor, do maior canal de vídeos de vendas do Brasil. É, a maior escola digital de vendas do Brasil, é gratuita e é a mais completa. São quase 3 mil vídeos e eu quero, nesse vídeo, te ajudar a dar passo a passo, isso mesmo, passo a passo, para começar a vender. Vem comigo agora! Que bom que você está aqui exatamente nesse vídeo agora e a gente tem uma proposta idêntica. Fazer com que as suas vendas cresçam de maneira absurda. Gente, vem comigo agora. Como começar a vender em tempos tão desafiadores? Você que é lojista, comerciante, empreendedor, representante de vendas, vendedor, pegue o seu papel e sua caneta e vamos trabalhar. Olha, número 1, se você está começando agora e está perdidão, está perdidona, defina o seu público-alvo. Uma coisa é você querer vender seu produto, seu serviço, a torta direita aí. Outra coisa é você focar exatamente para quem você quer vender. Você sabe exatamente qual que é a renda social, os costumes, os hábitos, as preferências, a religião, o time que torce, o sexo. Então, exatamente, quanto mais você conhecer a demografia, quanto mais você conhecer o seu público-alvo, melhor você oferecerá aquilo que você vende. Então, já anote aí como número 1. Número 2, calcule o preço do seu produto e a sua margem de lucro. Não dá para você também conhecer o seu nicho se você não fizer a sua lição de casa, se você não arrumar a sua sala, o seu quintal, o seu quarto, aonde você mora. Então, como calcular o preço? Você pode calcular o seu preço através de um posicionamento, você quer cobrar algo acima do mercado, na média ou abaixo. Você pode também começar a cobrar por estratégia de penetração, você começa exatamente com preço pequeno e depois vai ganhando valor, ou você começa com preço alto e vai baixando, assim como a Linhas Aéreas Azul fez aqui no Brasil, e hoje praticamente é uma das líderes do mercado aéreo. E olha só, margem de lucro é importantíssimo, porque não adianta colocar o preço. Quanto você vai ter de lucro, de rentabilidade? Vender sem rentabilidade é você quebrar aos poucos. Número 3, quem não é visto não é lembrado. O que isso significa? Você tem que investir em marketing, meu amigo. Redes sociais, o Google barra YouTube, o WhatsApp, você precisa ser visto. Então qual vai ser a sua estratégia para começar a vender bem? Quem não é visto não é lembrado, é porque o marketing que funciona é o marketing que faz vender. E olha só, marketing planeja, venda, executa. Um é irmão gêmeo do outro. Então, mesmo se você não investe, ou investiu até tempos atrás, no online você tem que começar a investir. E no offline também, nas mídias tradicionais. Por mais que falam da mídia social, virtual, a tradicional também vale. Tem lugar que você pode vender por folder, catálogo, televisão, jornal, revista, infocomercial, e-mail, site, e-commerce. Cara, o que importa é você ser visto para ser lembrado. Número 4 e penúltimo, aprenda com a sua concorrência. Você vai aprender a vender mais estudando um dos melhores professores gratuitos que existem, que é a sua concorrência. Como assim minha concorrência, André? É porque o concorrente mostra para você naquilo que você está bem e naquilo que você precisa melhorar. Captou? Concorrente e cliente são dois professores gratuitos. E por último, já que eu falei nele, no cliente, ouça seus clientes e seus funcionários. Eles vão mostrar para você, através de reclamações, sugestões, informações, uma consultoria gratuita. Isso mesmo, cliente e funcionário, que é o bem do processo seu de vendas. Meu amigo, minha amiga, se você gostou dessas dicas rápidas, eu posso te ajudar muito mais, estando aí na sua empresa, desenvolvendo uma palestra, uma convenção de vendas, uma mentoria. Está vendo aqui abaixo, algum lugar que vai aparecer? Se inscreva no nosso link do nosso próximo curso, tanto presencial quanto virtual. O meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. E o meu objetivo é fazer com que você bata as suas metas. Ok? Bora brilhar! Bora!